A primeira reunião da Mesa Redonda aconteceu na cidade de Bom Jardim e reuniu piscicultores da região do Vale do Pindaré. Na ocasião, foram apresentados os impactos econômicos e diferentes estratégias de alimentação e nutrição em projetos de aquicultura. O tema foi exposto pelo engenheiro agrônomo Gustavo Gozano. O objetivo da empresa é ajudar um pouco mais os produtores a entenderem o problema que está se passando e organizar um pouquinho a cadeia produtiva para que a gente possa, juntos, fortalecer ainda mais essa questão contra essas fake news. A gente sabe que o nosso peixe de cultivo, peixe criado aqui na região, é um peixe saudável, seguro para se comer. A gente sempre recomenda, independente do alimento que vai ser consumido pelo consumidor, que seja um alimento de boa qualidade, que seja um alimento bem conservado para que a gente possa ter segurança na alimentação. Mas a gente sabe como é a estrutura de produção aqui da região, utilizando ração de boa qualidade, utilizando qualidade de água, controles de qualidade de água, controles de doenças, para que a gente tenha um produto realmente saudável e um produto de boa qualidade para o consumidor. Um dos objetivos do evento é também diminuir a onda de notícias falsas que se espalhou pelo Estado sobre a síndrome de RAF, a doença da urina preta, e que acabou prejudicando a venda de peixes em todo o Maranhão. Nosso papel principal hoje aqui é estar reunindo todos os elos da cadeia, para estar fortalecendo e combatendo essas fake news que tem aí, dizimado aí a comercialização do pescado em toda a região do Maranhão. Não assim como o Bom Jardim, mas em todo o Maranhão. E o nosso papel principal aqui é estar traçando medidas, ações, para poder retomar o consumo, incentivando o consumo, na verdade, e a comercialização do pescado. Embora nenhum caso da urina preta tenha sido registrado no Estado, muitos produtores estão enfrentando dificuldades em comercializar o pescado. Deu uma caída 100% do nosso produto, entendeu? Estamos numa crise, a gente está com o produto pronto e não temos saída, mas nós fizemos aí o festival do Tambaqui, e foi um sucesso, e está começando a alavancar as vendas, né? E eu tenho fé, eu tenho muita fé, não só eu como todos os produtores, que a gente vai sair dessa crise. A cidade de Bom Jardim é uma das grandes produtoras de peixes da região. E para demonstrar a qualidade do produto, os convidados participaram de um almoço especial com uma diversidade de pratos feitos com tambaqui.